Aí no módulo 3 nós vamos entrar na estatística básica e aí nós vamos ver como aplicar diferentes medidas de estatística descritiva, tanto de tendência central quanto de dispersão, no R, né? E como criar tabelas e gráficos diretamente já com essas medidas, né? Dessa estatística descritiva. É uma parte já de síntese de resultado para você conhecer bem os seus dados. E aí nesse mesmo módulo nós vamos entrar nos testes clássicos. Como verificar a normalidade usando um teste, né? O Shapiro-Wilk e também visualmente utilizando a linguagem R. E vamos ver alguns testes como o teste de Fischer para comparar duas variâncias, o teste de T de Students para comparar duas médias e o teste de Wilcoxon, que é a sua versão não paramétrica. E também vamos entrar na parte de análise de correlação, que a gente vê aí entre duas variáveis contínuas.